Bom dia pessoal, estamos aqui em Sorocaba, para o encontro do Kombi Clube Sorocaba. Paramos aqui para tomar um cafezinho, já são 7 horas e é isso aí, vamos com a gente aí, o encontro Kombi Clube Sorocaba. Bom dia, bom dia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Olha a costelinha aqui, não está sobrando mais nada a costela. Olha Ney, mostra o olhinho, já guardou o olhinho já Ney, já guardou o olhinho, olha aqui, olhinho para a Kombi. Isso, vai, vai, entendeu? Olha, para quem gosta de trufa aqui, vamos filmar que esse cara tem que vender toda essa trufa aqui, você não vai apoiar da mulher. Olha a cara da galera como ele está brava. Olha o garoto de propaganda, olha lá. Olha o garoto de propaganda. 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 Tem que pegar. Ah sim. Olha o garoto de propaganda. É isso? E ainda ainda bem. Está forte Fé. Vamos lá. Vamos lá.